O prefeito Fernando Augusto Cunha, a secretária de administração Eliane Abreu, o secretário de segurança, trânsito e mobilidade urbana, doutor Hélio Ulisse Júnior, o presidente da Câmara Municipal de Olímpia, vereador José Roberto Pimenta, José Cocão, os vereadores Cristina Reale, vereador Sargento Barreira, vereador João Estelari, vereadora Edna Marques, vereador João Paulo. Agradecemos também a presença de secretários e demais autoridades. Dando início à solenidade, neste momento, o comando do dispositivo, formado Major Rodrigues, apresenta o dispositivo de guarda civis ao excelentíssimo senhor prefeito Fernando Cunha. Guarda Civil Municipal, acessou a vontade, guarda, em siro. Major PM Edson Rodrigues, comandante do dispositivo formado, apresenta a vossa excelência para bem início à solenidade. Guarda, em siro. Neste momento, convidamos os presentes a entoarem de pé o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino à Olímpia. Guarda, em siro. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tens o fulmó e o teu festival, cenário primaveril O teu passado de valor real, eu sento ao mundo infantil O teu amor, o progresso é total, a quadra doce e fuzil Olimpíada é a figura, tu és formosa e pesquisa Plantada em solo com lista, um elo de amizade e paz Eu sei o teu destino, que é constante e sempre audaz Doce, lenda, o teu povo, o verbo, o bom e capaz Queremos registrar e agradecer também nesta cerimônia A presença de toda a imprensa olimpiense Convidamos neste momento, para uso da palavra O comandante da Guarda Municipal, Major PM Edson Rodrigues de Oliveira Excelentíssimo senhor prefeito municipal Fernando Cunha Excelentíssimo senhor José Focão Em nome dos quais eu saúdo as autoridades do Executivo E saúdo também as autoridades do Legislativo Família do nosso Guarda Civil Municipal Daico Em nome dos quais eu saúdo todos os familiares aqui presentes Eu quero dizer para vocês que este é um momento muito especial E muito aguardado para a cidade de Olímpia O prefeito Fernando Cunha, ele não me é disposto Para realizar investimentos na área de segurança E o reflexo de tudo isso são os índices maravilhosos Do que a cidade de Olímpia tem vivido na área criminal Os custos de veículos teve uma redução de praticamente 50% Para simplificar para os senhores Nos dois anos consecutivos Nós tivemos menos 22 veículos furtados na cidade Isso significa que cidadãos olimpienses Estão tendo uma vida mais salubre Uma vida mais tranquila na área de segurança Seriam 22 olimpienses Que teriam seu patrimônio lapidado E que foram coibidos Graças aos fortes investimentos Realizados na administração do prefeito Fernando Cunha Na cidade A cidade, ela passa a ser referência nacional Não é tanta referência nacional Que nós temos 34 candidatos aqui presentes Que vieram de outros estados E de outras cidades Para ter uma ideia do quanto Olímpia se tornou referência nacional Nós temos um candidato aqui que é do Amazonas Nós temos candidatos da Bahia Temos candidatos do São Cantins Temos candidatos de Goiás Tivemos candidatos do Rio Grande do Sul E do Paraná A maioria deles conseguiram êxito em passar no concurso E estão aqui presentes Alguns não conseguiram chegar ao final Isso mostra o tanto que a cidade Ela está dentista a nível nacional Em termos de grandeza Porque a cidade cresce Mas cresce de uma maneira ordeira De uma maneira que chama a atenção Dos administradores externos Muito obrigado Passaremos a palavra ao secretário de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana Doutor Hélio Lice Júnior Bom dia a todos Estaria de começar Cumprimentando o prefeito Fernando Cunha A secretária da administração Elembe Heraldo Comandante da DCM Major Rodrigues O Feuramonte Guarrair Barreira Esses policiais que eu acabo de nominar Foram fundamentais Para o dia de hoje Essa preparação Dizer que Olímpia E eu cumprimentar os meus amigos vereadores Eu não posso esquecer aqui do João Esquervari Do João Paulo Da Cristina Da Bateira Da Edna E o presidente da casa José Cocão Dizer que Hoje é um dia Memorável Isso vai ficar A nossa memória Por toda a nossa existência O dia que A cidade de Olímpia Através de uma vontade política Do seu prefeito Fernando Alvarez Cunha Cria Instala Institui E equipa A DCM Da nossa cidade Nós estamos começando Prefeito Muito bem E nós devemos ao senhor E toda essa equipe Essa Essa implantação Maravilhosa E gostaria de dizer Para os senhores Vicentes Nós sabemos Das angústias Que fazia parte Daquele grupo Do que os senhores Passaram As incertezas Tivemos aí Um atrapalho Muito grande Da Covid Muita ansiedade Pessoas que tinham Se desligado Do emprego E passaram Por momentos Difíceis Mas eu digo É um dia Após o outro E hoje nós estamos aqui Graças a Deus Vencendo Essas etapas Negativas Né Então Dizer para os senhores Também Que a sociedade Tem uma grande Expectativa No início Da nossa DCM Meu prefeito Nós Eu costumo dizer E comparando Os índices Que o major Acabou de Contuar aqui Essa praça Que é a praça central Da nossa cidade Foi palco De um intenso Tiroteio Com fuzil Com a R15 Que deixou Todo aquele prédio É Apavorado Para estourar O que? O caixa eletrônico Que nós tínhamos Aqui Prefeito Nunca mais Tivemos problemas Nas instituições Financeiras Após a instalação Do monitoramento Então é considerável A melhora Dos índices De criminalidade Quando você investe Em segurança Não tenham dúvida Disso E não tenham dúvida Vocês e a população Que o prefeito É um cara visionário Hoje nós vivemos O estado De instância turística E nós não podemos Né prefeito Deixar acontecer O que aconteceu Por exemplo No Guarujá Onde a criminalidade Afastou o turismo Daquela cidade Em virtude da violência Então dizer Para o seu prefeito E toda essa equipe Que hoje Realmente É um grande dia Olímpia A partir Da implementação A criação Da guarda Vai viver Cada dia Melhor Na área De segurança pública Senhores podem ter Certeza disso Muito obrigado A todos Convidamos também Para uso da palavra O presidente Da Câmara Municipal O vereador Zé Cocão Bom dia 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 João Paulo, nossa vice-presidente, a Cristina, segundo-secretário, Sérgio Barreira, nossa amiga, aí advogada também, doutora Edna, o Samir também, o secretário de Segurança, doutor Elio. E toda a imprensa aqui reunida também, a gente agradece nesse momento, dizer como falou o doutor Elio, que é um dia muito importante para o município de Olímpia. Alguns de vocês, o prefeito Fernando Cunha, alguns deles, no ano passado, no início do ano, até me ligaram na câmera, alguns me procuraram lá pessoalmente, com medo, pela idade, se ia prorrogar, expliquei que a lei 173, no ano passado não podia, mas com certeza poderia ficar descansado, despreocupado, que o prefeito, assim que terminasse a lei 173, estaria convocando a todos. Por isso é um compromisso do município, melhorar sempre a segurança. Alguns, acredito que naquele anseio, tiveram suas dúvidas, mas hoje está aqui, o grande dia que vocês estão sendo apresentados, um grande dia de festa para o Olímpia, um momento importante, como o Major bem disse, a segurança do município. Nada que possa ser melhorado, né, Major? Ela é boa, mas nada que não possa melhorar ainda mais. Então, que vocês venham com toda a moralidade, legalidade, dentro de um princípio que nós trabalhamos. Que sejam todos bem-vindos aqui em Olímpia também, os que são de fora, os que são de Olímpia, já conhecem, sejam todos bem-vindos, que Deus possa abençoar cada um de vocês durante o trabalho e na estadia aqui em Olímpia também. Eu quero agradecer a oportunidade do nosso prefeito e dizer que é um momento de conquista e que nós estamos fazendo parte dessas conquistas nos municípios de Olímpia. Muito obrigado. Neste momento, convidamos para uso da palavra o prefeito Fernando Augusto Cunha. Guarda, sentiu! Guarda, sentiu! Bom dia a todos. Quero agradecer a presença do presidente da Câmara, o Zé Cocão, as suas palavras. Também a presença dos nossos vereadores, o senhor Neto Barreira, o João Estelari, o João Paulo, a Cristina Reale e a Edna Marques. Muito obrigado por estarem aqui, vocês fazem parte da construção deste evento. Quero cumprimentar o nosso secretário, também vereador licenciado, nosso secretário da Segurança, Ed Lice, secretário que a gente teve a felicidade de contar com a colaboração dele para implementar uma política cada vez melhor de segurança, de trânsito, de mobilidade. Agradecer ao Major PM, o Dr. Rodrigues, em nome dele e toda a equipe que auxiliou e vem até aqui. É um trabalho que poucos acompanham, mas muito bem sucedido, como ele exemplificou, com o nosso vídeo monitoramento, que é tudo controlado 24 horas e agora a implantação em definitivo da nossa guarda. Quero agradecer toda a equipe da Prefeitura, cumprimentando a secretária da Administração, Eliane Abreu, e por trás também do trabalho do Major, do Hélio, tem toda uma equipe da secretaria, o Dr. Edilson, o Jurídico, o Bruno, de Relações Públicas, e a Eliane na área de licitações, a Mende na Finanças, é um conjunto de profissionais que produzem o resultado que a gente está vendo hoje. Está iniciando a implantação do nosso grupamento de guardas municipais. Quero cumprimentar e dar as boas-vindas a todos os familiares aqui presentes, amigos, a imprensa também que nos prestigia. Dizer a vocês que na Prefeitura a gente tem que ter atividades múltiplas, olhar para todos os campos, olhar para a saúde, olhar para a educação, olhar para o turismo, olhar para a estética social e olhar para a segurança. Então, tem condições necessárias para ter qualidade de vida com a população. E elas são essencialmente na educação, na segurança, na saúde e na estética social. As demais são complementares, mas essas são necessárias. E a segurança de Olímpia carecia de uma participação, de uma presença do município também na política da segurança pública. Quero aproveitar e dizer aos nossos guardas que se apresentam hoje que eles vão trabalhar em conjunto com a polícia civil, com a polícia militar. cada um tem o seu papel, a sua missão, são complementares e têm que ser respeitosos e têm uma hierarquia, como o município tem com o Estado, tem com o governo federal. A polícia civil é aquela que investiga e faz os inquéritos. A polícia militar é aquela que vai para a ação mais ostensiva, mas seguramente a nossa guarda municipal vai ser os olhos da segurança pública de Olímpia, vai estar presente nas nossas ruas e seguramente levando os eventos que competem à polícia militar, levando a comunicação aos seus comandantes e eles, por sua vez, à nossa polícia militar, para que a gente trabalhe de forma equilibrada. O Major Rodrigues foi convidado, selecionado e tivemos uma felicidade enorme a partir de uma intenção nossa de ter uma relação muito próxima com a polícia militar. E ela é que nos trouxe até aqui e vai continuar suspeitando essa qualidade da segurança que a gente tem aqui em Olímpia. É importante ter essa característica, porque muitas vezes, eu imagino, um certo voluntarismo, um desejo de fazer, vocês podem enveredar, porque reprimir o tráfico ou ações mais voltadas, mais como uma atribuição da PM, vocês devem comunicar isso, mas tem que respeitar o papel do policiamento mais ostensivo, mais pesado, que é da polícia militar. Nós teremos, seguramente, na mão de vocês, por outro lado, esse patrulhamento da cidade e fará com que as pessoas possam circular nas ruas. Olímpia é muito elogiada na área do turismo, quando as pessoas, até crianças, caminham pela Avenida Aurora, falando no celular, à noite, de forma segura, com poucos eventos criminais. E isso que a gente quer preservar e, cada vez, aperfeiçoar na nossa cidade. Esse é o papel fundamental de vocês na área das escolas, na área de proteção do patrimônio público municipal. Vocês têm uma missão enorme que Olímpia estará confiando a vocês. E vocês são bem-vindos a uma carreira, uma carreira de funcionário público de Olímpia, onde vocês terão estabilidade, onde vocês terão uma aposentadoria especial, com um tempo de serviço menor que outros profissionais. E essa aposentadoria em Olímpia é muito equilibrada, o plano de aposentadoria. Então, vocês entram numa carreira que vai dar estabilidade para a vida econômica, que a vida pessoal para vocês constituírem a família de vocês, que vocês serem bem-sucedidos aqui em Olímpia, terem boa qualidade de vida. E o que a cidade espera de vocês é que vocês cumpram essa função de todos nós, prefeitos, vereadores, secretários e vocês também. Nós somos servidores públicos e nós estamos aqui para testar o melhor serviço possível com a nossa população. Por isso, sucesso a vocês e parabéns pela aposta. Muito obrigado. Para encerrar a solenidade, neste momento, o comandante do dispositivo formado pede autorização ao excelentíssimo senhor prefeito Fernando Cunha para liberar dispositivo. Guarda, sentindo! Major PN Anderson Rodrigues, comandante do dispositivo formado, peço autorização ao vossa excelentíssima para liberar o dispositivo. Vou liberar, comandante. Guarda, sentindo! Guarda, sentindo! Bola de força! GCN Olímpia! Marcha! Encerramos essa solenidade, agradecendo a presença de todos e desejando um excelente senhor. Major, Major, a importância desse dia para a cidade de Olímpia. Estarão à disposição para entrevistas. A guarda, a guarda, ela começa a fazer parte de um ciclo de segurança muito importante. Ela praticamente, ela dobra o efetivo de segurança pública na cidade. Histografia oficial. Isso quem ganha é o município. Certamente, os índices vão ser melhores ainda. Eu pergunto ao senhor como que eles vão atuar, principalmente mulheres e homens. As mulheres vão também às ruas. Nós vamos trabalhar com equipe mista. Todo horário de serviço vai ter uma mulher com ponto efetivo de patrulhamento. A finalidade é dar uma cobertura em todos os próprios municipais. Deslocamento a eles próprios, praças públicas. E assim, com esse tipo de trabalho, nós acabamos desonerando a Polícia Militar. Então, é um trabalho complementar. Quando você entra com um, o outro acaba tendo mais tempo para fazer atividade de fim. Major, e cada turno será composto de quantos guardas municipais? Nós vamos colocar em operação três viaturas Duster rodando na cidade, divididas em três módulos por horário. E, aliado a isso, está já em andamento a aquisição de quatro motocicletas. Já foram adquiridas e serão entregues. Junto com a Duster, será colocado também o patrulhamento com motos. Importante. Bom, está certo. Então, está aí o Major Rodrigues falando sobre esse momento importante para a cidade de Olímpia. Que é a instalação efetivamente da guarda municipal que vinha sendo protelada aí devido à pandemia. E nós estamos encaminhando aqui para a foto oficial. Está aí. Olímpia 24 horas, na cobertura da instalação da guarda municipal em Olímpia.